Oi, crianças! Olha que a Tia Ivana de volta para a gente estudar mais um assunto. E hoje é 11 de novembro, quarta-feira. Que maravilha! E a nossa aula de hoje é na disciplina de História. Então, pega o seu livro de História, olha só. Esse livro de História do Invernal Lourdes, coloca na página 146. Dê essa tia, coloca aqui a página, certo? Para você acompanhar o nosso assunto de hoje. Página 146. Vamos lá, crianças? Vamos falar hoje de um assunto importante, assim como os outros. Vamos falar de mesmos espaços em tempos diferentes. Mas como assim, professora? Mesmos espaços em tempos diferentes, sim. São aqueles mesmos espaços, aqueles mesmos lugares em tempos diferentes. O que acontece com esses espaços com o passar do tempo? Então, no longo do tempo, crianças, tudo muda. Pessoas, lugares, objetos. Essas mudanças, elas acontecem porque as pessoas, os espaços, os lugares, eles não param no tempo. Conforme o tempo passar, eles também vão se modificando, certo? E essas mudanças, elas acontecem de acordo com o tempo passar. Como a tia já falou, de acordo com a mudança do tempo, essas coisas, esses espaços, as pessoas também vão mudando, vão se transformando, se modificando. E o tempo faz com o tempo, porque esses espaços, essas pessoas, eles se modifiquem, se transformam. Por que isso? Porque, crianças, o tempo, como a tia já falou, não para. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão se transformando, até mesmo as pessoas. Por exemplo, as pessoas, a gente, com o passar do tempo, a gente vai crescendo, né? O nosso corpinho vai se modificando. Também acontece com a natureza. A natureza, ela vai crescendo, ela vai se transformando, ela vai se modificando com o passar do tempo. Isso acontece também com os objetos, com o nosso vestuário, enfim, todas as coisas, todos os seres vivos e não vivos, né? Todos os espaços, eles vão se modificando com o passar do tempo. Mesmo os espaços dentro de perigo. Os espaços onde vivemos estão sempre mudando. Essas mudanças que acontecem, fazem parte da história desses espaços e das pessoas que vivem neles. Ou seja, conforme o tempo vai passando, vai mudando, as coisas vão se modificando, vão se transformando. E muitos dos espaços que vão se modificando, eles vão sendo registrados, né? Registrados para o estudo da história, para a pesquisa. Em que nós só vamos identificar como era o espaço antigamente e o atual por meio de registro, por meio de fotos, né? Alguns são muito modificados, outros são pouco modificados. Essas transformações podem acontecer lentamente ou rapidamente. Ou seja, criança, os espaços, alguns vão se modificando de uma forma lenta, de uma forma que não dá para perceber. Não são perceptíveis no momento, devido a poucas transformações, a poucas mudanças, né? Essas são situações pouco vistas, né? Mas existem modificações que a gente logo percebe com a mudança do tempo. A gente logo percebe que esse determinado espaço ou determinada coisa ou objeto mudou, né? Observe as modificações que ocorreram no espaço apresentado abaixo. Nós temos aqui duas fotos de um mesmo espaço, só que um tirado aqui em Recife, no lugar, né? Recife, de Recife. Aqui essa foto é desse espaço no tempo, em 1958. Já esse mesmo espaço, vocês podem observar no livro de vocês, que está a foto, a imagem, está mais visível. Então, vocês podem fazer essa análise de vocês aí também, no livro de vocês. E perceber que, com o espaço de tempo de 1958 para 2012, quer dizer, esse espaço de tempo, né? De 50 anos de diferença, houve mudanças, né? Houve aqui a construção de prédios, né? A pavimentação das ruas, né? A mudança na sinalização. Então, com certeza, nesses 50 anos que o tempo foi passando, durante esses 54 anos, o tempo, esse espaço, ele foi se modificando. Como? Com construção de prédios, né? Com a reforma, com os repares feitos de janelas, de porta, de pintura, né? Vai modificando esse espaço. Também com a presença de mais comercialização, de lojas nesse espaço. Que, com certeza, durante esses 54 anos de diferença, de um tempo para o outro, houve essas grandes transformações que a tia já falou. Como a tia já falou, que não só, né? Em determinado lugar, ele acontece essas mudanças, mas em todos os lugares, também com as pessoas. Nas escolas também não é diferente, não. As escolas também se modificam. Vamos ver o exemplo que vocês podem acompanhar, também, no livro de vocês. Em uma imagem de uma escola antiga, antigamente, e uma escola hoje. Uma escola que é um espaço construído antigamente e um espaço construído hoje, né? Nós podemos observar, essa imagem não está tão nítida, tão clara, mas você pode observar aí no seu livro, que essa escola antigamente, nós podemos observar a diferença dessa escola atual por meio, por meio da posição das carteiras, né? Também as mesas, né? Que tem o seu formato diferente. Os uniformes das pessoas que mudaram. Esse ambiente, que é um ambiente mais escuro, um ambiente fechado, mas com a parte mais escura. Já essa outra sala de aula aqui, que aqui, na realidade, são imagens de duas salas de aula, né? Essa imagem dessa sala de aula atual, nós podemos perceber que a mesa já pode comportar, outras crianças na mesma mesa, né? Fazendo trabalho em grupo, né? Nas escolas atuais, podemos perceber que ele tem muito trabalho em grupo, já é uma diferença. Podemos perceber também o vestuário, o fatamento, que também é diferente. A construção do professor, que é aquele contato direto, conversando diretamente com o aluno, tirando suas dúvidas, né? Já é também outra forma que mudou com o passar do tempo. E vemos também aqui o ambiente, né? A sala de aula, que é um ambiente, podemos perceber que é um ambiente fechado, mas com uma iluminação mais clara, né? Que facilite mais o aprendizado do aluno. E aí, sem contar, voltando aqui para esse espaço aqui, podemos também fazer uma análise, que antes dessa foto antiga, teve outra situação ainda diferente dessa, né? Antes da construção desses prédios aqui antigos, teve também um tempo que era só de terreno, que não tinha nada construído, nem as ruas asfaltadas. Então, nesse tempo aqui, nessa imagem antiga, já foi feita a construção de prédios, né? As ruas asfaltadas e já nesse tempo aqui já tinha isso, né? Em 1958, a gente pode ver que já tinha esses prédios antigos, as ruas, a rua asfaltada, né? Os carros, as pessoas, mas que com o passar do tempo desses 54 anos, de 1958 para 2012, já houve outras transformações, né? Como a tia já falou, também os carros que foram modificados, os carros antigos que foram modificados por modelos atuais e a presença de outros aspectos que a tia já falou, modernizando o ambiente. Aí nós temos aqui, as mudanças ocorreram em todos os sentidos, como a tia já falou, porque as mudanças elas acontecem não só nos espaços, mas nas pessoas, na natureza, enfim. Antigamente, a mulher não trabalhava fora de casa, mas hoje a maioria das mulheres trabalha. A sua mamãe trabalha fora de casa? Olha só, crianças, podemos falar também um pouquinho, né? Da mudança, dessa grande transformação, esse grande direito que as mulheres atualmente adquiriam, que é o direito de trabalhar, porque antigamente não era, não podia, era proibido, né? A mulher trabalhar fora de casa, a mulher exercer qualquer tipo de tradição. A mulher antigamente era aquela mulher que só cuidava da casa, cuidava dos filhos, então, essa era a obrigação dela. Mas, com o passar do tempo, a mulher foi ganhando esse espaço e tem os mesmos direitos que os homens, de trabalhar fora de exercer a sua profissão que gosta. Então, essa mudança, essa transformação, ela acontece constantemente em todas as situações. Já falamos de lugares, de pessoas, agora vamos falar de objetos, porque os objetos, eles também mudam com o passar do tempo, né? Eles dão lugares para outros objetos modernizados no nosso tempo humano. Nós temos aqui uma radiola em disco, né? Que é bem antigo, esse objeto. Quase a gente não vê a presença desse objeto. Temos aqui o ferro, esse ferro de passar, ele é a brasa, então, ele foi dado lugar para o ferro de passar elétrico. Temos aqui também o rádio antigo, esse modelo de carro antigo, que ele foi substituído por um modelo bem modernizado, bem atual. E o telefone, esse telefone também antigo, que deu espaço para outros modelos de telefones bem modernizados, né, crianças? Então, como a gente pode perceber, tudo muda, tudo se transforma com o passar do tempo. Agora, nós vamos passar para a página 147, para a gente começar discutindo aqui sobre as nossas certificadas. A tia vai explicar, você vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar responder, depois vai dar continuidade ao vídeo para fazer a correção. Porque eu tenho certeza que vocês vão saber responder essa página 147, que diz assim. Primeira região, faça a correspondência entre o tempo antigo e o tempo atual dos espaços abaixos. Então, nós temos desse lado três espaços antigos e temos aqui desse lado três espaços atuais, né, retirados dos mesmos espaços antigos. Para a gente ver, tentar identificar qual é o mesmo espaço, né, em tempos diferentes, né, para a gente identificar quem é cada espaço, né, no tempo antigo e no tempo atual. Nós temos aqui esse espaço antigo, né, que é o plenário e temos esse espaço aqui, ó, que é atual, que é o mesmo espaço. Como podemos perceber que é o mesmo espaço, né, devido a sua estrutura, né, que é parecida, só que teve muitas transformações. Olha, aqui nós temos aqui, ó, aqui nós temos aqui a presença do jardim, né, a estrutura física que foi mudada um pouco, enfim, deu lugar a um espaço mais moderno, mais bonito, né. Então, vamos ligar esse espaço antigo para o mesmo espaço, só que no arco. Nós temos aqui, ó, 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 nós temos aqui a presença de poucas casas, que não tem casas ao redor, né, do morro. Já aqui nesse espaço aqui, vocês podem observar no primeiro de vocês, que a visão está mais clara. Nós temos aqui a presença da construção de mais casas, né, casas em volta do morro. Então, tudo isso foi modificado, sem se contar também as outras partes que com certeza foi modificada. Aí temos aqui outro espaço, que é de uma casa, de uma casa antiga, que vamos identificar a outra casa, a mesma casa, só que não tem padrão. Podemos perceber que houve algumas modificações na pintura, no reparo das janelas. Então, tudo isso é uma transformação, é uma modificação de um espaço e de um lugar. Vamos agora passar para a página 148, para a gente dar continuidade. A nossa correção, a explicação e ao mesmo tempo a correção. Vamos lá. Segunda questão. As escolas com o passar dos anos também se modificam, como a tia já falou. Então, é o exemplo daquela sala de aula, né? Antiga. Veja as graduras e escreva A para a escola que foi construída antigamente. Na escola antiga, nós vamos colocar A, A de antigamente. E R para o que foi construída recentemente. Então, A para a escola antiga e R para a recente. Temos aqui duas imagens. Qual dessas imagens representa uma sala de aula antiga? Será que é essa? Será que é essa? Dê pausa no vídeo e tente responder. Olha só. A escola antiga é essa. Tem que eu vou colocar A, A. Deixa eu te apagar aqui no I. Letra A. Por que a gente identifica ela como uma sala de aula antiga? Por que aqui, olha, nós podemos perceber a diferença entre elas? Que aqui as cadeias, né? Estão em filas. A postura das crianças. O uniforme das crianças é diferente, né? Dessa outra imagem. Podemos perceber também a postura do professor já distante dos alunos. Então, tudo isso foi mudado, foi transformado com o passar do tempo. Nós podemos perceber nessa imagem que é uma sala de aula atual. As cadeiras, as mesas, né? Que são juntas, formando aí, podendo formar aí um trabalho em grupo. As crianças estudando em grupo. Uma tirando a dúvida da outra. A professora que está perto das crianças, interagindo com elas, né? Podemos perceber também no vestuário, que é de uma forma também diferente. Então, essa sala de aula é recente. Então, ficou assim na segunda questão. A primeira imagem, A, representando a sala de aula antiga. E, R, representando a sala de aula recente, atual. Terceira questão. Observe a imagem do interior de uma residência. Ao lado, desenhe como esse espaço estaria se fosse hoje em dia. Então, essa resposta aqui é uma resposta personal. Em que você vai analisar esse espaço, dessa residência. Você vai analisar e vai ver quais foram as mudanças que ocorreram. Esse espaço aqui, ele está parecido com uma biblioteca antiga, né? Que, antigamente, as pessoas, elas gostavam de colecionar os seus livros na biblioteca. Só que a biblioteca foi, essa biblioteca antiga, ela foi modificada, né? Com certeza, porque hoje é muito difícil a gente ver nas bibliotecas das casas, né? Modelos como esse, ó. Temos aqui esse sofá, que é bem antigo. Essa luminária também. Vocês podem observar aí no livro de vocês. É porque que a imagem está escura. Mas, no livro, vocês podem observar que a estante, né? Que guarda os livros também, é bem antiga. E você vai desenhar, nesse espaço aqui, uma biblioteca atual. Se na sua casa tem esse espaço, essa biblioteca, você pode desenhar a biblioteca da sua casa, certo? Você pode desenhar a mesa, a cadeira, as estantes modernas que colocam os livros, que guardam os livros, né? Porque, nas bibliotecas, continua tendo estantes que guardam os livros. Só que de modelos, né? Atuais. Então, aqui, nesse espaço aqui, você vai desenhar um espaço atual, né? Que é uma biblioteca atual, né? Um espaço de uma biblioteca atual. Então, fique à vontade na sua criatividade. Tenho certeza que você vai caprichar. Vamos agora passar para a página sempre 49. Na página 149. Vamos lá. Deixa eu só te apagar aqui. Para a gente continuar com a nossa atividade. Quarta questão. A imagem a seguir corresponde à sala de aula de muito tempo atrás. Desenhe por cima da ilustração. Todas as coisas que poderiam existir nesse espaço atualmente. Então, aqui é uma sala de aula antiga que nós vamos modificar. Você, em casa, vai modificar do jeito que você imaginar como é uma sala de aula atual, né? Você pode lembrar da sua própria sala de aula, né? De quando você está vindo aqui para a escola. De o que é que tem na sua sala de aula que ainda não está presente aqui, né? Então, aqui vai dar as suas sugestões. Também é essa questão. Ela é pessoal. Que você vai aí desenhar de acordo com a sua criatividade. O que está faltando aqui nessa sala de aula para ela modificar para ser uma sala de aula atual. Então, aqui está faltando a cadeira da professora, está faltando aqui a estante de guardar os livros, está faltando o armário, também o armário da professora. Enfim, você vai desenhar de acordo com a sua criatividade. Porque a sua tia deu uns exemplos, como cadeira, estante, armário. Mas você ali vai responder de acordo com a sua criatividade, deixando essa sala de aula atual. Quinta questão, que é na página 150. Vamos lá. Página 150. Para a gente encerrar. É comédio de acordo com a legenda. Um, para o espaço antigo, antiga. E dois, para o espaço atual. Nós temos aqui a primeira cena. Essa primeira cena, essa primeira cena de uma escola. Essa escola, ela está aparecendo com uma escola antiga ou atual? Ela está aparecendo com uma escola antiga. Então, vamos numerar. Número 1. Já essa outra escola, ela está aparecendo com uma escola atual. Olha a modernidade dessa escola. Olha a diferença, né? Nas janelas, no espaço de fora, né? Então, aqui é uma escola atual. Número 2. Aqui nós temos a imagem de uma família e aqui de outra família. Só que nessa família aqui, nós podemos perceber que é de uma família atual. Então, é o número 2. Por que que é de uma família natural? Olha só o vestuário de cada um. O vestuário do menino, com o bonezinho, da menina, né? Do papai, da mamãe. Então, aqui nós podemos ver pelo vestuário, né? Pelo corte também de cabelo, que é de uma família atual. Aqui nós podemos perceber que é de uma família antiga. Por quê? Olha só. Pelo vestuário das roupas, pelo uso do chapéu, né? Pelo modelo do cabelo, né? De cada um. Então, aqui é uma família antiga. Número 1. Né? Nós temos aqui outro espaço, né? Aqui. Que podemos ver que é um espaço bem antigo. Pela sua estrutura física, a gente pode perceber que é um espaço bem antigo. Então, então, número 1. E esse aqui, pelo modelo, pela estrutura física desses prédios aqui. O que é que a gente pode dizer? Que é o modelo antigo ou atual? Que é um modelo atual. Certo? Número 2. Então, temos aqui um capo. Esse capo aqui é um elemento, é um objeto de um espaço. É um objeto antigo ou atual? É de um objeto atual. Então, o número é 2 do atual e não 1. Então, o número é 2. Nós temos aqui, temos aqui a carruagem, né? Que é um modelo bem antigo, que é utilizado pelas pessoas, né? Para se locomover de um lugar para outro. Então, essa carruagem aqui, a gente... Ela foi substituída pelos carros. Então, ele é um modelo antigo, né? Então, é o número 1. Então, ficou assim, crianças. Um, dois, dois, que é atual, um, que é antiga, um, antiga, atual, dois, atual, dois e antiga. Então, crianças, aqui encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí aprendido por que que há essa mudança, essa diferença entre os mesmos espaços com o passar do tempo, né? Porque as pessoas, os espaços, os lugares, os objetos, eles não param o tempo. Eles vão se modificando, vão se transformando, né? Vão sendo construídos outros espaços, né? Isso tudo com o passar do tempo. Então, beijinhos para vocês e até mais. Tchau, tchau.